Olá galera, eu sou o YouTube, vamos continuar aqui falando sobre o Arduino e a gente vai estar vendo multiplexação, né? Primeiro vou mostrar aqui o nosso display que a gente vai estar utilizando como teste, um display gráfico, ele tem 14 segmentos, aqui ele é controlado pelo catodo, né? Tem que estar como zero para poder acender. Esses dois primeiros, temos aqui, são da nossa barrinha, seria o G do display de sete segmentos, então eu coloquei os dois juntos. A ordem é a mesma, é o A, depois o B, depois o C e assim por diante. Só o finalzinho que muda, que são dois ao invés de um, né? Belezinha. Agora a parte de baixo é a parte dos caracteres especiais, né? A barrinha à esquerda, a barrinha central superior, a direita, a direita inferior, a central inferior e a esquerda inferior. Aqui é o ponto e esse aqui fica sobrando. Vou completar nossos oito pênis aí. Vamos agora para o nosso circuito principal. Aqui está o Atmega, né? Controlador de Arduino. E aqui estão os displays, são todos ligados em paralelo. A parte superior, a parte principal dele é controlada pela porte de todos os pinos. Mais esses dois que sobraram aqui, a gente controla as duas barrinhas que eu falei ali, né? Que simboliza o G. As partes especiais do nosso display são controladas aí pelo porte B, né? Tudo em paralelo. A multiplicação vai ser controlada pelos catodos, né? Vai ser controlada aqui pelo porte C. Então, quando acende um, eu faço o desenho, acendo um, depois apago, acendo outro, apago. A gente faz isso bem rápido e os olhos não conseguem perceber. Dá a impressão de que os LEDs estão todos acesos simultaneamente. Então, vamos lá para o nosso código. A gente vai estar representando isso aqui. Inicialmente, aqui a gente vai criar os vetores, né? São três vetores de tipo byte, para poder economizar espaço. D, pb e pc, que é o porte D, o porte B e o porte C, né? Aqui o C é seis itens, porque o nosso controlador aqui só vai utilizar seis pinos, que vão fazer a multiplexação aí. Vai desligar um, ligar o outro, desligar um, ligar o outro, etc. Aqui embaixo, eu criei variáveis para controlar a velocidade, o tempo. Vamos variar o i para escolher qual é o efeito que vai ter. Aqui o nosso time, ele já vai iniciar adicionando, né? Vai estar ganhando um o tempo todo, né? Que o loop vai estar rodando. Então, vai ser zero, um, dois, três, quatro, cinco e assim por diante. E o que vai acontecer? Quando o time chegar à velocidade igual ao do vel, que a gente escolheu ali como 15, pode colocar qualquer outro valor, o i, ele vai estar ganhando um. Ele vai, começa com zero, vai passar a ser um, dois, três, etc. E o time vai voltar a ser zero. Dessa forma, ele vai ficar contando repetidamente. Quando o i for maior do que 11, né? Que é o limite máximo do nosso vetor, ele passa a ser zero novamente. Ele nunca vai, senão ele vai estourar, né? Vai ter mais posições do que o vetor alcança. Ele só alcança até 12, contando com zero da 11. Então, o que vai acontecer aqui em binário? A gente vai ver que a primeira posição não vai ter nada. O pino D e o pino B também vai estar em zero. Ou seja, o display não vai acender. Aqui pode ser na posição zero. Essas posições simbolizam os nossos displays, né? São os nossos seis displays. Cada posição vai controlar um deles. Depois, ele vai esperar 500 microsegundos, né? O delay era com milissegundos. Agora, ele é com microsegundos. Delay microseconds. A gente vai colocar 500. E ele vai fazer uma piscadinha bem rápida. Primeiro, ele vai mostrar o display. A primeira posição do display. Nesse caso aqui, não vai mostrar nada, porque ela está vazia, né? Vai esperar aqui um tempinho. E vai mostrar a próxima posição. Isso porque, se não colocar esses microsegundos, não dá pra ver o display acendendo. Se colocar um valor muito alto, ele vai piscar. Então, enquanto o i for menor que 11, ou seja, ele não pode chegar na posição máxima, que é 12 ali. O nosso port C vai estar mostrando o nosso segundo display, né? Ele vai controlar o nosso segundo display. E vai mostrar a posição em que o display está a letra, que está a mais 1. Ou seja, a próxima letra. Nesse caso aqui, ela também é 0. Não vai ter nada ali. Joinha. Com isso, o i vai estar ganhando, né? Aí vai mostrar a b também. São de duas em duas. É o port D e o port B. Vai esperar mostrar o seguinte. E vai ficar fazendo isso de forma sequencial. A única que vai ter alguma coisa no começo vai ser a última. Então, coloquei aqui menor que 11. Porque se eu colocar... Se chegar a 11 e adicionar mais 1, ele vai estourar. Vai passar, né? Então, tem que parar ali no limite de 11. Já na seguinte, é 10. Aqui ele vai adicionar 2. Aqui ele vai adicionar 3, vai ser 9. Aqui ele vai adicionar 4, vai ser 8. E assim por diante. Nunca pode passar de 11. E daí em diante, ele vai começar a mostrar os caracteres. Caracteres que estão em código binário. A gente viu como fazer isso. Agora a gente vai ver com esse display novo como é que funciona. Tá ali. 4, 1, 0 e mais 3, 1. Vamos ver aqui o que ele significa. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Tem o 0. E depois os 3, 1. Ele vai mostrar pra gente a letra A. Jóinha. Depois ele vai pro próximo item. Que é esses 4, 1. 2, 0 e 2, 1. Aqui ele é a letra P. Mas embaixo, ele sempre vai ler os dois valores. O de cima e o de baixo, juntos. Então, vamos escrever aqui. É o 1.000, né? Só contar aqui de baixo pra cima. 1.000. E mostrou pra gente a letra R. Vamos pro próximo aqui, como exemplo. São 4, 1 no final. Embaixo, 10 e 100. 4, 1, 10 e 100. Mostra pra gente aqui a letra D. Tudo controlado aqui pelo catudo, né? Tô fazendo aqui um esqueminha com o if. Pra ficar tudo numa linha só, né? Pra poder fazer isso, a gente tem que colocar entre um conjunto de instruções. Vai mostrar o que tem que mostrar ali na porte C, no porte D e no porte B. E a gente abre e fecha o parênteses ali, que é pra poder executar o delay microseconds. Mesmo que a condição não seja satisfeita, ele vai estar funcionando. Porque ele tá fora do if. Isso vai garantir a sincronia quando não mostrar nada, né? Belezinha. Vamos fazer um teste agora. Aqui bacalhinha, mostrando texto, né? Arduino. E as letras vão ficar se movimentando, né? Vai ficar trocando, porque o i tá ganhando. Essa é a forma de multiplexação. Onde o porte C vai ficar controlando os pinos. Eu vou diminuir aqui a velocidade, né? Vou mexer aqui na velocidade. Ele vai ter um atraso maior. Eu já copiei o código e colei. Se a gente atualizar, o proteus já atualiza automaticamente. A gente vê que ficou mais lento, né? Nossa mensagem. Agora eu vou aumentar. Colocar 5. 5 de atraso. Vamos fazer um teste. Dá pra ver que ficou bem rapidinho. Bom, os números, os caracteres estão tudo em binário aqui, né? É bem legal assim, em binário, porque a gente pode ver a ordem dos pinos, em que os LEDs acendem. Dessa forma a gente tem o controle mais, podemos dizer aí, como físico. Agora, se quiser colocar números decimais, né? O numeral normal, que a gente costuma utilizar. Nesse caso do B, como tá tudo zero. O valor é o zero, o valor é o zero mesmo. Pode deixar zero direto. Vou colocar zero em todos. Agora, nesse primeiro aqui, se eu quiser transformar em decimal, eu venho aqui na calculadora, né? Vou colocar aqui como científica. No caso do XP, escolho aqui binário, e vou digitar o número que tá ali. São 4 uns, zero e 3 uns. Aí eu mudo ele pra decimal, e ele faz a conversão pra mim. 247 é o primeiro valor ali. Eu posso substituí-lo. Essa vantagem disso é que vai simplificar o código, né? Vai ficar, vai ocupar menos espaço aí, e fica mais fácil de ver. Mas o ruim é que a gente tem que tá convertendo, né? Então, vamos aqui. 4 uns, dois zeros, dois uns. Então, o número 243. Vou testar aqui pra ver se é certinho. O joinha, funcionando do mesmo jeito. Converter todos, né? Já comecei, agora vamos converter tudo. 1111, vai ser um valor 15. Converter também o port B, converter também o port C. Belezinha, tudo organizado. Agora vamos fazer um teste. Tá aí o nosso display funcionando direitinho. Utilizando uma multiplexação, né? Dessa forma a gente economiza bastante pino do Arduino. A gente podia... Cada display ocupa 14 segmentos. Se fosse fazer isso, vezes 6, né? São tantos do display, e ocupar um monte de pino aí. Com certeza o Arduino não ia dar, então... Essa multiplexação é muito útil. Bom, enquanto é isso. Espero que o pessoal tenha gostado aí. E até a próxima, galera. Valeu! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti